Música 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 Ai, tem como perder isso aqui não hein guys Música 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 É 3 partidas! Já começaram no chat já, Bava. Não, não, nem dá chat. Não dá chat. Ah, eu não dou chat. Só fico lendo, dando risada. Que que eles falaram? Ahn... Porra em Bava. Não, disse que eu tô com o chat bloqueado. Pode falar. Não, não, não falou mais nada. Se eu falar alguma coisa, eu falo. Desumiu de você em Bava. Ainda quer ser parceiro. Não, aí eu deixo um chat mutado, porque senão... Às vezes alguém vai falar merda, e eu falo merda também. Porque eu sou esquentado. É só não falar merda. Bava, vou ser esquentado, para. Que isso? Que isso, mano. Você é um cara mó tranquilão. Não fica nervoso. Só tinha um, acho. Estou quase na base deles aqui. Dei a volta pra ver. Ou assim, né? Ah, poxa, mais um. Deve ter mais, hein, Fran. Me entendo. Tô bem meio, hein, Bava. Ah, o cara tá dentro da base, mano. Boa, Bava. Nossa. Vamos ver com esse cara também, ó. Ele avançou pra ti ali, muita treta. Não precisa. Esses caras vão ficar respawn, velho. O corpo seu aqui. Não precisa. Vai dar um salve para o nosso amigo, Salles Make. Tá apoiando nós aí. Sempre assistindo nós aí. Deve ter ido bem, mano. Deve ter ido bem. Mas não é possível. Não tem não, era executado. Não tem não, era executado. Tô bem de sair do B, velho. Pô, mano, que esse cara tá aqui. Tem alguém pulando. Ah, tem um paro pro B, mano. Mano, tá com 20 de vida, ele subiu escadinha. Boa. Uma coisa que podia ter nesse jogo aqui é que eles não spray que tem no CS, né, mano. Aperta P. Tsssssss. Parei. Ah, esse dolo pra cada vez. Porra. Daí no evento, tá ligado? Só quem é do clã ganha o bagulho. Ó, ia ficar muito foda, mano. E aí, mano. Vai ficar da hora. E aí, ó. E aí, ó. Até que a gente fosse... Boqueado ao banheiro do bagulho. Não, não. Isso aí já foi revertido ao Sinner. Vamos ganhar de volta lá, Marcos? Vai ver. É, só a logo eu acho que nós não vamos ganhar nada. Vamos na madeira aqui comigo. Vai, eu vou ficar marcando uma aqui. Eu recuei. Pega na cara. Mano, eu até quero tomar banho depois porque o negócio tá... Ah, não acredito. Nossa, mano. Tá... E no madeira, mano. Madeira, ó. Black. Ele vai me chamar de hacker, certo? Não, não, não. Tô pro lado. Tô meio dos dois. Nossa, velho. Tomou dos drag 9. Morreu onde? Eu fiquei preso ali, mano. Morri na B. Eu vou fazer. Mano do céu, o que que eu fiz? C4 contigo, assim, né? Tá madeira o cara, velho. Vai aparecer aí, ó. Um tá com uns 25 de HP, assim, né? O cara matou todo mundo. Ah, depois daquela GL que ele jogou na parede ali. Eu já desisti, já, velho. Mano, me diz uma coisa aí, mano. Qual a resolução que vocês acham melhor pra eu jogar aí, mano? Eu vou fazer. Depende, mano. Como é que é o seu PC. Depende. É mediano, pô. Mediano? 144. 144? Ahn... Coloca em 720. Fica bom, a imagem fica boa. Fica zoado e... Tem um pano na cara no 4 ali, viu? Um, 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 um. Mais dois aqui onde eu tô. Tem um na Rapunzel aqui e tem outro lá pra trás. Mano, tá marcando o avançar aqui. Peguei. Nice. Eita. Pensa numa arma boa. Mano, uma arma boa até que eu tava em dúvida. Tira pra... Pra matar o cara. Ou mais, né? Não, mas o pior é que ela é melhor que a MCR, mano. Que ela é mais rápida, tá ligado? É verdade. Tira ou tira ou mata. Sim. Mas a MCR não tá mais tancando que nem uma vez, né? Não? Não. Ah, vou voltar a usar ela então. Vamos aumentar o dano. Vamos aumentar o dano. O Black. Caiu o meio aqui? Vou marcar em cima pra você. Tá indo pra B, eu acho, hein? Tem um cara pulando aqui na sete. Tem um sniper lá atrás. Peguei um dente aqui. O sniper tá lá atrás ainda. Não tão na sete ainda, mano. Olha os dois lá. Tem aí mesmo, Baba. Ah, você bateu aqui, ó. Ponte. Conector. Ah, tá aí, tá indo. É, eu tô trocando tiro aqui. Minha FPS tá caindo, velho. Gravando ainda fica... Nossa, velho. Tá gravando? Cadê os vídeos, mano? Vídeo? Tá lá, velho. Eu postei uns... Já tá? Mais de cinco vídeos lá. Ah, porra. Você edita ou você já posta direto? Ah, eu dou uma editada por cima e posta. É, ah. Gravou muito. O cara quis... Onde é que tá? Onde é que tá? Você. Celo de vida aí, o Exaudi. Celo de vida, pra matar. Não! Serrou o GL ainda no cara. Sai dentro de Baba, tá lá na frente. Vai morrer. Feio de pistola, mano. Ele tá sem vida. Mano, um tiro de raspão no cara mata, velho. Ah, mano, ele é mais ele também, mano. O cara... O cara... O cara... O cara... O cara quis me... Me passar o... O Miguel ali na... Na... Passando no mesmo smoke. Errou! Errou! Vou olhar lá os vídeos depois. É que não tá aparecendo mais notificação pra mim quando você manda. Não sei porquê. Vou ativá-la. A notificação de seu canal quando você manda vir. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho. É, o sininho. Tá porra. Tá embaixo da B. Morreu? Tem um avançado aqui na frente sim, né? Tem um avançado na porta. Ó lá ele. Tá embaixo da B. Pera. Mano. O cara está vendendo olé, pela B velho. Oxi! Na A ou na B? Sei lá... Na... Eu falei, cara que na missou mais. Mano do céu, o cara tava indo pra um lado e pro outro e eu não acertava um tiro, meu louco. Ô Bava, olha o que que o maluco falou, mano. Tô feliz demais, mano. O Bava mandou um salve pra mim no vídeo. Salismak. É, tá no PS, maluco. Ele mandou pra mim perguntando se podia ajudar no CF. Eu ia responder, mas já tava full. É A. É. Deve ser A mesmo, que até agora nada no B. Tinha um monte nele. Nossa, como ele matou rápido pra caralho, esse escroto. Bava, ainda não percebeu o que você passou aí. Meu Deus. Tem um cara lá embaixo, ó. Oi. Mais um. Tá avançando. Dois avançando com o Bava. Oi. Tudo bom? O Bava tava lá escondido. Tá bem. Respeita esse cara não. Ruxa nele, mano. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, mano. Nunca convidei. Caralho. Ah, eu tava trocando, velho. Tava com 7 THP. Ah, foda-se. Ah, até que eu não morei por nada. Ah, nem vem. A pistola começa a atirar. É, que pistola? Eu não tenho equipada, velho. Eu não sei, faz uns 5, umas 5 partidas já, TDM, que eu tô falando. Vai equipar a pistola, velho. Meu Deus do céu. O pior é que ele é a última, tá pronto, velho. Que engraçado. Parece que ele vai equipar alguma coisa. Não, ele fica ali, moscando mesmo, no lobby. Porra. Lobo de vida, tô. Não, foi mal, mano. Tô meio do meio. Meio pra base deles. Eu vou tomar costa. Oba. O monitor tá vendo uns bugs visual, mano. Eu acho que eu vejo um cara, eu olho direito, é pixel, sei lá, uns negócios assim. Querem algo, velho? Isso aí, vai pra ver, vai pra ver. Ah, o cara morreu! Dentro da A, com 25% do HP. Ah, pinei, pinei é um apelido, velho. Planta, 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 pode plantar, pode plantar sim. Resolve. Olha a costa, assim, né? Eu acho que vai vir costa. Aí tu vai tomar. Ou fica, ó, em cima de ti. Passou. Um caiu, costa. Costa, exordio. Exordio. Aí, vai descer. Um HP. Tá entrando, pra onde eu morri, pra onde eu morri. Direito, direito, direito. Direito, direito. Só corre, vai pro outro lado. Maluco. Comprou, ó. Não, deixa, deixa a kill. Nossa! Que coção. Que coção. Não, não, o cara ia desarmar. Foi mal. Não, o cara ia desarmar. Não, ele prefeitou um tiro, cara. Um, um tiro. Vai dar uma bala. E mata. Ai, meu Deus. Eu queria que o cara me seguisse, mano, tá ligado? Não foi mais que eu pego pro mundo, mas o cara me sentou e se me dá bom. Lamento. Eita, eu quero outro. Tem mais um lá. Tem madeira. Maravilha, eu coloco a base deles. Vou pegar esse cara aqui, mano. Ai! Tá dentro da B já, o cara. Maluco. Tá mirado embaixo ali, pro lado da porta, desordem. Nem da cara. Não, ali tu pode avançar, pode avançar. Não, mas eu, é. Eu poderia, mas ele vai ter que dar o beco. Eu posso comer também. Ah, merda. Ah, merda. Ah, merda. Ah, merda. Eita, planta, hein. Vítimo comigo. Tá aberto. Maraca, não é insistente. Boa. Gê. 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 Cara, eu tava pensando aqui, mas nós um pouquinho... ... o telefone rápido demais, cara. Foi, mano. É bom. É bom. Gê. 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 Gê.